E aí galera do Comar e Plantas ADRWF, aqui é o Adrian, hoje quem vai apresentar esse excelente vídeo para vocês é o meu amigo Washington Frade Tudo bem com vocês pessoal? Eu espero que sim! Nesse vídeo aqui eu vou ensinar a você a plantar essa belezinha aqui, quem conhece? Essa aqui é a pimenta do reino, é um tempero que eu sempre quis ter aqui no nosso pomar e eu não tinha ainda e resolvi adquirir para poder compartilhar com vocês essa técnica bem simples É uma espécie de uma trepadeira, vou estar mostrando para vocês, é muito interessante, muito fácil de cultivo A propósito, se você é bem-vindo ou se você é novata ou novata no canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda Para quem não me conhece, eu sou o Washington Frade e você está no canal Frutifras Orgânicas Afinal, quem planta e cuida, colhe! Vamos lá pessoal! Estava mostrando para vocês aqui, essa aqui então é a pimenta do reino, gente Ela é uma trepadeira, é isso mesmo pessoal, vou até mostrar para vocês aqui, observem Aqui ela tem já, ela tem uma espécie de raiz como uma pega, lembra um pouco aí a pitaia, né? Já vai nascendo aí com raiz e essas raízes também é usada para poder segurar aí no que tiver, né? O alcance dela, né? As folhas dela, como é que é diferenciada, linda né gente? Olha, bonita, parece aquele coração fictício que a gente aprende a fazer na escola, só faltou ser mais alongada aqui um pouquinho Bom pessoal, o que a gente vai precisar? Vocês vão obviamente dar a muda, né? Uma madeira qualquer, isso aqui era um cabo de vassoura velho que eu tinha, vamos reciclar, né pessoal? Um barbante, né? Ou qualquer coisa similar É o preparo do vaso Para quem quer aprender como preparar o vaso aí pessoal, vai aparecer aqui um card, é uma informação Basta vocês clicarem nela, vocês vão aprender aí o passo a passo de como preparar o vaso Como que faz a drenagem, como que faz as medidas aí da terra Juntamente com a areia e a adubação que vocês quiserem utilizar Então pessoal, qual que é a primeira coisa que eu vou estar fazendo aqui, ó? Eu vou estar retirando o plástico, tá pessoal? Qualquer muda, independente da muda, o tá ali querendo aparecer ali Independente da muda que vocês forem adquirir Sempre, obrigatoriamente, vocês tem que tirar o plástico, tá certo pessoal? Tirar o plástico, não só da parte de baixo Por quê? Muita gente acha que é interessante tirar só a parte de baixo E a raiz vai descendo Mas as pessoas esquecem que a planta também se alimentam também Pelas raízes aqui superficiais Na parte aqui de onde começa, onde inicia a base da planta ali, ó O sistema radicular ali também é muito importante Então retirem todo esse plástico Vou pausar, retirar o plástico e mostrando pra vocês Bom pessoal, retirei todo o plástico, ó E a próxima coisa a fazer é fazer um orifício, né? Ou no centro, ou no canto, não tem importância Você faz um orifício que a muda vai caber, né? Então vou pegar com muito cuidado aqui agora a muda Se sair a parte de baixo, olha lá, até aconteceu de sair, gente, ó Não tem importância, tá lá, ó Na verdade até é bom que faz uma poda da raiz na parte de baixo Vou introduzir aqui agora, ó Ali pessoal, ó O que é que eu vou fazer agora pra gente poder estar terminando a primeira parte? Vou estar pegando a terra em volta, ó Tá arredando ali pros orifícios, ó E pressionar, gente Muita gente acha que é colocar com carinho e tal Não, tem que pressionar, ó Pressiona sem dó Em volta de todo o vaso Porque, gente, não pode haver ar lá embaixo Senão a muda não pega, tá? Ó, só isso aqui, gente, ó Só pressionar, tá certo? Vocês vão preencher, ó Eu gosto de finalizar Com a camada de esterco, essa terra aqui Depois eu finalizo, tá? Mas eu vou colocar aqui pra vocês verem, ó Vou só preencher mais um pouquinho, ó O que é que eu vou fazer daqui a pouco, pessoal? Ou vou pegar um humus de minhoca ali Ou vou pegar um esterco E vou cobrir Vou deixar na altura dessa terra aqui Só isso que eu vou estar fazendo, tá? É... Pro vídeo não ficar longo, pessoal E agora pra finalizar, ó Nós vamos pegar a nossa madeira Que vai servir de tutor, né? Pra nossa... Pra nossa pimenta do reino Eu vou introduzir ela até o final, ó Pronto, pessoal O que é que eu vou fazer agora, gente? Eu vou pegar... Eu vou pegar aqui a linha, tá? E vou amarrar ela aqui Ela vai subindo Depois ela vai descer de novo E aí eu vou atualizando pra vocês aí Na medida que ela for crescendo, tá? Olha só, pessoal Tá vendo? Eu retirei aquele... Aquela estaquinha que tinha, né? Que eu substitui ela pra uma outra maior E deixei ela aqui agora E nisso aí a gente vai sempre amarrando, amarrando Claro que ela sozinha Depois também vai desenvolver raízes aqui, ó Ela vai subindo, subindo, subindo Até ficar lá em cima e começar a produção Aí eu vou atualizando pra vocês Então, no... Inclusive, pessoal Vou deixar ali nesse cantinho Do lado dessa gabiroba aqui, ó Nós estamos aí, ó Em um terraço coberto, ó Pra vocês verem, ó O sol nasce um pouco inclinado Olha só Aí temos aqui, ó Produzindo aqui no terraço coberto Fruta do milagre Temos aqui, ó Jabuticaba Tem ainda uma remanescente ali Ainda não para Mais outra ali Por aí vai Tá certo, pessoal? No terraço coberto Então nós vamos ter tempero aqui no terraço Ó, temos aqui, ó Pimenta biquinho, gente Olha aí, ó Então vamos plantar, gente Tem desculpa não Abraço O que é 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 o que é? Obrigado.